oi amigos bem vindo ao canal aqui do josimar games 7 trazendo aqui hoje o ritmo esse careca todo sensual assassino né vamos pegar que os trocados 25 centavos com 25 da 50 e vamos indo este que é um jogo de estratégia um jogo que não se morre ninguém ele é um assassino é um jogo bem tranquilo e a gente vê aqui área restrita porque a gente não poderia estar aqui porque não temos o uniforme pra disfarçar vamos levando esse cara aqui já usamos nossos recursos vamos colocar aqui dentro vamos pegar o uniforme dele a gente pode pegar o uniforme mesmo quando ele está dentro de algum recipiente pronto notem que ali embaixo a amarela já saiu e vamos indo somos todo mundo agora da mesma organização vocês podem ver que tem dois aqui vestidos iguais que são os trabalhadores esse que tem essa bolinha branca em cima da cabeça toda vez que tiver essa bolinha quer dizer que ele conhece a gente quer dizer que ou quer dizer quer dizer que não conhece a gente ou seja ele sabe que a gente não pertence à equipe então se ele vê a gente ele vai nos ele vai nos entregar vai alertar alguém vai fazer alguma coisa aqui nós temos o cozinheiro fazer um giló com angu né vamos neutralizar ele vamos colocar aqui dentro do freezer pronto vamos pegar roupinha dele pronto agora a gente é cozinheiro achamos o martelo muito bom e aqui uma outra ferramenta melhor ainda vamos embora opa e tá ao alvo ali ó então viram a bolinha branca em cima da cabeça significa que ele sabe que a gente não pertence à sua equipe específica ele tá subindo aqui pra cima vamos abrir nessa porta temos que segui-lo e aqui do lado com certeza tem uma escada pronto policial não enche o saco tem dois ali a gente tá com a roupa certa então passamos despercebidos a bolinha branca na cabeça dele e aqui a gente vai ter que dar uma disfarçada note que a bolinha mudou o formato significa que ele não vai nos ver ou seja ele acha que é uma pessoa normal só pelo fato da gente tá paradão aqui vamos por aqui olhando bem o esquema vamos aproveitar que nós temos a gazua e vamos já abriu o quarto dele né deixar já bem no esquema que eu sei que ele vai vir pra cá ele tá andando pro lado e pro outro tá esperando o cara do chapéu vindo direto do texas e lá vai ele anda pra lá anda pra cá pronto é aqui a gente vê quem poderia nos conhecer né vamos aguardando muito de ritmo é ficar só observando é um jogo estratégico a gente pode colocar veneno no na bebida vendo com a bebida que ele vai beber mas não temos veneno aqui infelizmente normalmente tem dois tipos de veneno um que faz o cara ir pro banheiro e o outro que é letal igual ali ó ele tá bebendo se a gente tivesse o veneno a gente colocaria na bebida dele e ele iria pro banheiro normalmente entram sozinhos e lá a gente já fazia o contrato né vamos esperando eu sei que ele vai encontrar o amigo dele aqui o amigo dele está subindo aqui ó esse do chapéu agora é só uma questão de tempo vamos façando a gente pode ver ali ó tá conversando com alguém lá embaixo pegando pelo jeito das mãos uma bebida vamos dar uma ida lá embaixo né tô pensando em fazer isso pra acompanhar mais de perto eu acho que eu vou fazer isso sim eu vou dar uma ida lá embaixo pra acompanhar de perto é ele tá saindo da nossa vista vamos lá vamos descendo aqui vamos ver onde está o o homem do chapéu cadê ele aqui de branco aqui ó esse é o cara que o nosso alvo está esperando pra conversar fazer alguma coisa e ritmo é um jogo que abre várias opções eu posso muito bem colocar o veneno na bebida dele ele ir pro banheiro não catear ele pegar a roupa dele matar ele pegar a roupa dele vestir de policial e matar o alvo tem várias opções geralmente todo mundo que joga a ritmo o jeito de jogar nunca é o mesmo a conclusão da missão sempre é diferente vamos voltando quem policial lá embaixo conhece nós e vamos só analisando esse homem do chapéu aproveitando que a gente tá disfarçado né aí só aqueles dali conhece a gente mas não estão olhando pra cá e ele mudou a rota eu acho que isso ele vai lá em cima ó a conversa deixa eu adiantar me antecipar a a ele né pra gente esperar bem tranquilo deixa eu correr pra cá lá vem ele ae não quer beber não Isso Ele está indo lá para o quarto Que a gente já deixou adiantado aqui A porta está aberta Eles vão vir para cá para ver alguma coisa no computador dele A área já ficou restrita Que a gente não podia estar aqui de jeito nenhum E lá vem eles Bem pertinho da gente aqui o alvo Vamos pegar a nossa pistola Equipada com silenciador Vamos esperando um momento Adequado para poder realizar esse assassinato furtivo Pronto, vamos abrir a porta Para a gente ver se o outro abre uma brecha Pelo jeito abriu Opa Pronto, parece que ele está descosta Vamos tranquilo Pronto Pronto, vamos arrastar ele aqui Vamos botar ele em um lugar de difícil acesso Onde eles não vão perceber Onde eles não vão perceber Por um tempo E é justamente esse tempo que a gente tem para Meter o pé Vamos pulando aqui Seguindo como nada aconteceu Aconteceu Nada tivesse acontecido Lembrando sempre de guardar as armas Porque se alguém via a gente com as armas A missão pode falhar Vamos descendo aqui Tranquilão Já notamos que ali naquele carro É o fim da missão E eu vou ficando por aqui amigos Não se esqueça daquele like De compartilhar Ativar o sininho Deixar aquele comentário Legal E aqui é Josimar Gameset Fiquem com Deus Fui Fui Você só tem que nos lembrar É